Seja engrandecido Ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha A minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Aleluia Te louvo Pois sei Que sobre todos é Senhor Aleluia Te louvo Pois sei Que sobre todos é Senhor Seja engrandecido Ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha A minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Aleluia 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 De louvo De louvo Pois sei Que sobre todos é Senhor Aleluia Aleluia De louvo De louvo Pois sei Que sobre todos é Senhor De louvo De louvo De louvo De louvo Óime De pray Of Bin De louvo Que sobre todo é Senhor De louvo como arraba e de louvo Aleluia, 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 Louvemos ao Senhor Aleluia, 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 Louvemos ao Senhor Aleluia, 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 Louvemos ao Senhor